Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Essa Fera! Galera, mais uma vez, muito obrigado pelos 8 milhões de inscritos! Tá comemorando com esse nome, meu querido, amado? Parabéns, que feliz de estar aqui nesse marco da sua história. Não, eu que show feliz de você estar aqui. Gente, eu conheço João há muito tempo. A gente tem uma... Eu sempre senti em você, quando eu te encontrava, uma vontade de reconhecimento público, de estar junto com a galera. Você sempre andou junto, sempre te via, assim. E aí, quando você começou a fazer o canal, e a sua persistência, a qualidade que tinha dele, eu fiquei muito orgulhoso. Eu falei, pô, que legal, ele pegou a ideia dele, ele foi pra frente. Isso é muito difícil. Mesmo quando eu falo assim, Porta dos Fundos, por que foi tão especial? Porque a gente fez. A diferença é quem faz. Ideia, ah, então eu tenho muitos amigos famosos, de repente eu vou fazer um programa de entrevista. Isso é a ideia. Fazer, investir o tempo, é uma coisa que tem que ser exaltada. Parabéns, parabéns. Tem um amigo pra me apresentar? Tem. Tem alguma amiga pra me apresentar? Tenho. Sabe o que vai te custar? O teu amigo. Se você fosse pensar assim, a primeira que te veio na cabeça, não precisa falar. Eu ia falar. Pode falar. Não, eu tenho várias amigas solteiras, gatíssimas e gente boa e maravilhosas. E aí tem que ver quais que você e ela vão curtir. Mas tenho várias, de A a Z. Você vai fazer um business aí, João. Vamos, vamos, vamos. João, olha só, tô muito feliz de você estar aqui. Vou fazer com você um quadro que eu amo. É um dos quadros que eu mais gosto do canal, que são 15 Curiosidades. Primeira, seu primeiro beijo. Meu primeiro beijo, lembro o nome, Mônica. Foi numa boate aqui chamada Resumo da Ópera, no Rio, que era uma boate que tinha um barco, assim, no meio. E eu lembro que tinha gosto de Babalu, Tutti Frutti. E eu lembro que eu fiquei muito emocionado com aquilo, mas qual era o problema? Eu não pude apontar pra ninguém. Por quê? Porque eu já tinha mentido que eu já tinha beijado. Então, foi uma frustração horrível, porque os meus amigos, eu falei, ih, beijei hoje. Eles falaram, mas daí, todo mundo já tinha beijado. Eu era meio tido como feio. Então, todo mundo já tinha beijado. Então, foi uma... Olha o feio, Betinho, hein? Olha o feio no caldeirão. Olha o domingo, olha. Domingão. Ah, é domingão. O que eu falei mesmo? Caldeirão. Não. Não, não tem problema. Não, é uma galinha. Até ele é, Luciano. Ele é? Olha o feio no meu barco. E aí, você não podia falar? Quantos anos você tinha? Treze. Treze anos na Boatia, João. Não, mas era matinê, né? Ah, óbvio. Ainda bem. Só a primeira vez. Primeira vez. Uma prima. Minha. É. Olha que loucura. Uma prima minha, que ficava com o primo meu. Minha prima veio de fora, da Bahia. Tá. Ficava com o primo meu. Tá. E aí, eles começaram a se relacionar. E eu acho que... Eu não sei direito, mas eu acho que meu primo deu uma... Deu uma... Miguel nela. Um signal nela. E ela ficou meio com raiva. E aí, ela falou... Vou pegar outro primo. Vou pegar outro primo. E pegou. Dezesseis. Sua sorte. Minha sorte. Também é a mesma coisa. Eu já tinha mentido que não era... E aí, não vou te contar. Terceira pergunta. Quanto tempo você tá solteiro? Terceira vez. Terceira... Quanto tempo? Acho que seis, cinco anos. Claro que no meio... A gente tem namoradas. Hoje você não dorme em casa, né? Hoje, por exemplo, eu não dorme em casa. Não, mas eu acho que... Eu acho que eu namorei muito tempo. Eu namorei dos 22 aos 32. Tá. 33, sei lá. E aí, fui emendando de três meses em três meses. Eu terminava, ficava três meses solteiro de voltar. Eu comecei a me sentir... E eu sou um capaixão no amor. O que é capaixão? Eu faço o que a pessoa mandar. Então, assim... Eu fico... E eu vou me anulando. Então, eu passei muito tempo me sentindo que eu tava... E a culpa não é da pessoa, não. A culpa é minha. E aí, quando eu separei a última vez, falei, pô, vou ficar um tempo sozinho. E é bom ficar sozinho, cara. É bom. E eu não tô falando nem de putaria, não. Tô falando de ficar sozinho mesmo. De não ter que negociar. De não ter que falar, Ah, hoje, se a gente quiser agora, a gente vai pra Nova York. Exatamente. E eu não preciso falar com ninguém. Quanto ano você tá, João? 38. 38. Você não acha que essa é uma maturidade... Eu tô com 40. Uma maturidade que a gente vai ter ao longo do tempo também? O quê? De ficar junto? Não. A maturidade, tipo assim, de você estar bem com você mesmo, sozinho. Saber disso e querer fazer as coisas sozinho. É, eu desde os 33 me senti muito feliz pra fazer isso. Tipo, vou ficar sozinho. Mas o problema é que vicia. Vicia muito. A vida solteira vicia. E não tô, de novo, falando de pegação. Tô falando de... das infinitas possibilidades que tem quando você não precisa negociar qualquer tipo de futuro. Então você... E é ruim, porque também, né, você ter uma pessoa junto, é outra brincadeira, é outra construção. Quando você tá sozinho, você vira o que você quiser. Quando você não tá sozinho, você vai ali numa coluna do meio onde os dois têm voz. Num relacionamento, são três desejos a ser administrados. O seu, o do outro e o do... E o dos dois. É verdade. É verdade. E agora, hein, João? E agora? E agora, hein? Vamos para a quarta. Vamos para a quarta. O que te conquista? Cara, eu acho que um monte de coisa. Eu acho que tem um tipo... Humor me conquista. Gente sem manha, sem dificultar a vida. Gente que quer resolver. Eu não tenho problema nenhum em discutir relação. No meio de um namoro, discutir qual é a coisa. Meu problema é ver que a pessoa não quer resolver, quer brigar. Isso me enche o saco demais. Complicado, verdade. Tem alguma superstição? Superstição? Não. Acho que não. Ah, tem? Ah, tem? É, não, tem, tenho. Quando eu entro no palco, eu peso com o pé direito, me concentro. Eu inventei um tipo de reza minha lá, que às vezes, quando eu estou numa situação muito tensa, eu uso. Um tipo de superstiçãozinhos. Uma pessoa que te inspira no seu profissional? Uma pessoa que me inspira no meu profissional. Tem vários, em vários aspectos. Tem, por exemplo, eu estava conversando para citar um amigo meu, tem um ator chamado Nuno Lopes. Sabe Nuno Lopes? Nuno Lopes? Não, não. Não. Nuno Lopes? Eu conheço esse nome. Nuno Lopes? É o Guga Nuno Lopes aí. Ele era, ele fez, acho que era Esperança, aquela novela, lembra antigamente? Lembro. Lembra? Esperança eu lembro. Aqui, Nuno Lopes. Sabe, é? Por exemplo, um amigo meu português, olha, já foi para o planeta. Ele é quem? Ele é quem? Oi, Nuno Lopes. Bota a cara do Nuno Lopes. Nuno Lopes é um amigo meu português, por exemplo. Ele é um puta de um ator, ele tem uma trajetória específica, que ele me contou, que teve uma época que ele só queria botar de galã, de novela, de não sei o que, ele falou, não vou fazer mais nada. Só vou fazer filme cult, ele falou, eu passei fome quase. Porque, e tinha um monte de oferta de trabalho, mas eu queria ir para aquilo. Eu acho que esse tipo de artista que pensa muito e faz e paga para ver, acho muito interessante. Eu vi um documentário agora do Andy Warhol, por exemplo, que é um cara que nem é dos que eu mais gosto esteticamente e eu nem prestava tanta atenção nele. Caraca, quando você vê aquele artista, a forma que ele faz para ficar de bem com ele, esse documentário você tem que ver, você vai se identificar muito. Tem aonde isso? Tem Netflix. Tá. Tem vários. Os meus sócios... Vamos lá esse negócio com o Santoro também, uma época, eu lembro quando eu li isso. É, não, ele foi nos Estados Unidos. É, esse negócio de ser galã, ele falou, não, estou cansado de fazer só novela de galã no Brasil, não sei o que lá. De novela, eu lembro isso. Eu sou de televisão no Brasil, ele falou, eu vou abdicar de tudo no Brasil e vou lá para fora. Ó, como seria um dia ideal para você? Ah, eu acho que piscina. piscina do que praia? Piscina do que praia. Piscina mais controlada, as bebidas ficam mais geladas, amigos. Tá. É, piscina bem controlada e amigos. Não tem trabalho? Não, o dia paradisíaco, acho que é esse. Tá. É, a vida tem que ter a piscina e tem que ter o trabalho. A piscina não só mais... Não, é o dia paradisíaco mesmo, você vai só curtir. não tem trabalho, não. Algo fútil que você gosta ou consome? Cara, eu... muita coisa fútil. O que eu queria? Ah, é... é que eu não considero... eu... considero... vou dizer uma coisa que consideram fútil e eu não considero, não considero moda fútil. Eu acho que, obviamente, se a gente pegar aqui fútil, é tudo que você não precisa, essencialmente, tudo que a gente compra... Não, fútil talvez um... Não, mas por exemplo, moda, por exemplo, eu não preciso comprar essa camisa. eu comprei porque eu acho bonito. Mas é que a Farfetch também tem um preço maravilhoso, né? Maravilhoso. Farfetch sempre. É, mas eu, eu, eu sou filho de uma designer de moda, então assim, moda sempre foi uma coisa que, que foi na minha vida. Então, acho que eu compro coisas, perfume eu adoro. Boa. O medo? Acho que... da solidão não espontânea. A última coisa que você comprou? Qualquer coisa. Essa camisa. Bonito, na Farfetch, viu? É, na Farfetch. Fala aí. Chegou com uma sacola, falei assim, é presente pra mim? Ah, na Farfetch. O que não pode viver sem? Não posso viver sem, acho que sem meus prazeres, que são trabalhos, sem meus amores, meus amigos. Um lugar que você amou conhecer? Copa, copa na foto, mentira. É, um lugar que eu amei conhecer, falar o lugar que eu mais gosto do mundo, que é Paris. Paris? É. Um lugar que você ainda pretende conhecer? Fernando de Nome? Também nunca foi. Nunca fui. Também não. Somos os únicos, eu acho. Fernando de Noronha. Alguém deve dar esses presentes, presentes. Pede aí. Gente, uma parceria com o Fernando de Noronha, faz uns vídeos lá, já divulga o hotel. É assim, é um PF, custa 170, super em conta. Talvez a gente vai esperar um pouquinho. Ju Reis consegue. Penúltima. Tem sonho de casar ou ser pai? Eu acho que uma coisa meio, junto com a outra. Eu tenho muito um sonho narcisista de ter um filho, por ver a minha cara, porque teoricamente, o certo seria adotar, né? No mundo tem tanta criança sem casa, mas eu tenho essa parte de querer ver um filho meu, de criar, de educar, de aprender como é que eu quero educar. Tudo isso pra dizer que sim, mas não sei se eu vou conseguir. João, o que você prefere, coloque em ordem, fama, dinheiro, família, amigos. Uau! Acho que família, amigos, dinheiro e fama. Boa! Gato! 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 E aí